A ideia aqui é mostrar o artista, a sua obra, posar para foto e mostrar o lugar onde eu moro. Vamos pegar um ângulo da tela e a lua lá no céu, é isso, e vamos encerrar, dá para ver a lua agora, vamos ver se eu consigo ampliar, cadê a danada da lua? Aí a lua, lua gente, ainda não são 6 horas da tarde e já temos lua. Olha o céu dando seu espetáculo e talvez tenha pôr do sol hoje. Eu vou ficar de olho, se começar a ficar colorido, eu vou lá no alto da minha chácara. Eu ampliei, vamos ver agora se eu diminuo um pouco. É isso, aula 8, ao ar livre. Então, queridos, estou gostando de muita gente se inscrevendo no meu canal, e muita gente dando os likes, começaram a fazer comentários, eu acho bom tudo isso. Um abraço e até amanhã.